Olá meus amores, tudo beleza com vocês? Hoje eu vou gravar mais um vídeo aqui pro canal E no vídeo de hoje eu vou dar umas dicas pra vocês Sobre o que fazer pra evitar o ressecamento Ou pra melhorar o ressecamento do cabelo após o descer Isso mesmo gente, as dicas que eu vou dar pra vocês São dicas que eu usei, que se viram super no meu cabelo Lembrando que o meu cabelo foi ótimo no período que eu cortei ele Por conta que eu não tive problema com ele em relação a scab hair A gente sabe que é scab hair onde o cabelo não consegue formar o cacho Depois que você corta ele, por mais que ele seja natural Então assim, o meu cabelo não tive esse problema Porque eu já tratava ele como cabelo cacheado Não usava chapinha, secador, essas coisas Há um bom tempo mesmo Há quase um ano e oito meses completo Que foi o tempo que eu vou sem transição Então assim, o meu cabelo quando eu cortei ele já ficou todo cachedão E tipo, ficou muito maravilhoso Ficou muito maravilhoso Mas acontece que assim, ficou ressecado né Tipo, ele ficou cacheado, ele ficou ressecado Por tanto que, querendo ou não, usava muito shampoo só na raiz Quando eu cortei ele tava curto e tudo mais Mas aí hoje eu vou dar dicas pra vocês do que foi que eu fiz, tá? Então dicas simples, baratinhas e rápidas Que você vai, tipo, fazer o seu cabelo E eu tô certeza que vai funcionar Então, a primeira dica é Sempre faça inectação no seu cabelo Ou seja, sempre faça nutrição no seu cabelo Sempre com óleos naturais Tipo, azeite de oliva Eu fazia muito com azeite de oliva Óleo de rígido Azeite de oliva e escravígio Óleo de rígido Óleo de coco e escravígio, tá? É todo esse sódio assim naturais Que você conseguir, você faz Porque, mano, dá super certo O cabelo fica super, super, super nutrido E não fica aquele negócio ressecado Principalmente assim Nos primeiros dias que você tiver com o cabelo pós-BCE Depois que você cortar a parte química A química dele Deixa só o cabelo natural É ideal que você faça a nutrição Aí pra você não, normalmente a gente faz o quê? De 3 em 3 dias Então, no começo eu fiz a nutrição de 3 em 3 dias Enquanto eu tava 3 dias Deve fazer hidratação Eu vou fazer a nutrição E aí eu fui fazendo Durante a primeira semana Aí na segunda semana eu já mudava Começava a fazer bastante hidratação Bastante hidratação no cabelo Lembrando também uma coisa que, gente Vocês precisam fazer Além de vocês usarem os olhos Pra nutrir o cabelo de vocês Vocês precisam usar os olhos Dentro do creme, da hidratação E puro mesmo Pra você poder Passar no seu cabelo Depois que ele estiver seco Vai ajudar muito, muito, muito Muito mesmo Lembrando também que você pode Assim, normalmente As pessoas fazem só o óleo extra virgem Azeite de oliva extra virgem Separado Eu juntava os 3 óleos Óleo de riso Óleo de coco Óleo de oliva extra virgem Juntava e passava no cabelo E dava um brilho enorme O ressecamento acabava muito rápido E foi isso que eu fiz Não importa E foi isso que eu fiz No período da minha Transição No período Do pós de pique-chope Pra evitar o ressecamento Do meu cabelo Eu usei muito esses 3 óleos Azeite de oliva extra virgem Óleo de coco extra virgem E óleo de riso Lembrando também, gente Que uma coisa A segunda coisa Que eu também fiz muito No meu cabelo Muito mesmo Era sempre Sempre Que eu penteia ele Eu fazia a fitagem Por que eu fazia a fitagem? Porque eu definia os cachos Na finalização Eu definia os cachos E sempre com óleo na mão Assim Eu passava o creme Penteava Depois passava o óleo na mão E fazia a fitagem Então isso evitava o ressecamento Do cabelo E também Deixava os cachos Super definidos E me ajudava muito Muito, muito, muito E muitas vezes Também vai usar Ajudar vocês A terceira dica É Eu demorei bastante Pra poder passar Um secador No meu cabelo Uma chapinha Algo do tipo Depois que eu fiz o vc Eu fiz o vc em abril E eu vim passar Uma chapinha Um secador Do meu cabelo Em agosto Então assim Foi um tempo né Abril, maio, junho, julho Agosto Depois de 5 meses Que eu vim passar O secador Do meu cabelo Que eu até realizei Pra vocês verem Vou achar até o link Aqui na descrição E aqui no card Pra vocês darem uma olhada Então É Foi isso Eu Tentei muito, muito Máximo Passar chapinhas Como Tentei me acostumar O máximo Rápido Com o cabelo curto Porque eu nunca tive cabelo curto Mas assim Ajudou muito O meu cabelo Pra ele não ficar ressecado Eu evitava também Contato muito assim O sol Em relação ao sol Em relação a água né Porque a água da torneira Sempre vem com floro Então assim Eu tenho que ter muito cuidado Eu tenho que ter muito cuidado Não lavar o cabelo todos os dias Tentava evitar assim mesmo O máximo De Petró Essas coisas Que prejudicassem o cabelo Que dá esse ressecamento negro E também Eu acho que essa é a quarta dica A quarta dica É em relação aos cremes Gente Pra você não ficar com seu cabelo ressecado Você utiliza bastante cremes Pra cabelo cacheado Hoje em dia Eu já utilizo creme pra cabelo liso Meu cabelo tranquilo E dá super certo Mas no começo Acredito eu que me ajudou bastante Com os cremes Pra cabelos cacheados Especificamente Porque ali É Hidratava muito meu cabelo É O creme ele até nutria E o cabelo não ficava ressecado De forma alguma Então isso me ajudou demais A quinta dica E última Que eu vou dar pra vocês É sobre os tônicos E a forma de dormir Então gente É Eu usava muito Até hoje eu uso Tônicos na sala online Mas você pode usar outros tônicos Que você já use E que você conhece Sem problemas Mas eu usava muitos tônicos Da sala online E por incrível que pareça Eles evitavam muito ressecamento No meu cabelo Quando eu ia dormir Eu sempre pegava uma redinha Eu nem tenho uma aqui Agora pra mostrar pra vocês Mas é uma touca Que ela é de redinha Colocava no cabelo E dormia Então quando eu acordava O meu cabelo tava muito Muitamente ressecado Que se eu dormisse com ele normal Até porque até hoje em dia Eu não tenho uma fronha de cedinha ainda Porém Se Qualquer dia eu faço até uma aqui No canal pra mostrar pra vocês Porém É Eu também não tinha no começo Então Não tinha no começo Não tenho agora Mas assim Eu usava essa touquinha E ajudava super mesmo Porque meu cabelo ficava Super definido Super nutrido Com todas as suas dicas juntas E foi isso que eu consegui chegar Ao resultado do meu cabelo Que eu vou deixar uma foto Com ele aqui solta Pra vocês verem Como é que ele está Hoje em dia Tá Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Dê like Não se esquece Que vai clicar aqui embaixo Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho E notificações Pra não perder nenhum vídeo Porque se você é aqui Com o sininho Você recebe os vídeos Em primeira mão Se você acompanha todos os vídeos E também gente Comenta aqui embaixo Se você já usou Alguma dessas dicas Como é que está o seu cabelo Eu vou adorar saber Se você também já usou Alguns desses olhos Se você faz Alguma dessas dicas E é isso Se você vai fazer também E é isso Espero que vocês tenham gostado Beijo E até o próximo vídeo Tchau